A partir do momento que você abriu os seus olhos, hoje pela manhã, Deus já renovou sobre você as suas misericórdias. Apesar das suas lutas e dificuldades, Deus abre para você, no dia de hoje, uma nova oportunidade de viver grandes milagres. Hoje é o dia de você ver a sua fé fortalecida e ter novas experiências com o Deus Todo-Poderoso. Para Deus, não importa o estado que você se encontra neste momento. Ele é suficientemente poderoso para te levantar de toda e qualquer situação adversa que você possa estar vivendo. Ele é a resposta para a sua vida, neste momento. Por isso, Deus preparou este vídeo para alcançar você. Deus já se faz presente aqui e Ele irá operar na sua vida através desta oração que faremos aqui, nesta manhã. Antes de orarmos, deixe aqui, nos comentários desta oração, o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Através do poder de Deus, que será derramado neste momento sobre você, o seu dia será completamente abençoado. Creia agora, pois não existem limites para o que Deus pode operar em você, se você crer. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nesta manhã eu venho a Ti com um coração cheio de fé e esperança, crendo que hoje é o dia em que verei milagres extraordinários vindos da Tua mão poderosa. Desde o momento em que acordei, Senhor, eu sei que as Tuas misericórdias foram renovadas sobre mim. Eu creio que, independentemente das lutas que enfrento, o Senhor abre para mim, neste dia, uma nova oportunidade de experimentar o Teu poder e a Tua graça. Hoje, eu declaro que minha fé será fortalecida, que verei o impossível acontecer em minha vida, porque o Senhor é o Deus dos milagres. Para Ti, Senhor, nada é difícil demais, nada é impossível. Ainda que eu me encontre em meio a desafios, a situações que, ao S e olhos humanos, parecem sem solução, eu creio que o Senhor é suficientemente poderoso para transformar tudo ao meu redor. Pai amado, nesta manhã eu peço que o Senhor me revista de coragem, de fé e de confiança, pois eu sei que milagres estão preparados para mim hoje. Eu declaro que a Tua presença já está comigo, que o Teu Espírito me guia e que, por onde eu passar, verei os sinais do Teu amor e da Tua bondade. Eu Te agradeço, Senhor, porque sei que hoje, por mais comum que o dia possa parecer, o Senhor fará algo extraordinário em minha vida. Desde já, entrego a Ti todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações, pois eu sei que, nas Tuas mãos, tudo se transforma. Que seja feita a Tua vontade e que, ao final deste dia, eu possa testemunhar os Teus milagres, dizendo a todos que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. E, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com um coração rendido, confiando que cada detalhe da minha vida está sob o Teu cuidado, Senhor. Eu Te peço que o Teu poder se manifeste em minha saúde, que toda fraqueza seja transformada em força e que cada célula do meu corpo seja restaurada pelo Teu toque de cura. Eu creio que o Senhor é o médico dos médicos, aquele que tem o poder de restaurar tudo aquilo que parece perdido. Eu entrego também, Senhor, cada uma das minhas necessidades financeiras e dos meus desafios profissionais. Confio que, nesta jornada, o Senhor abrirá portas que ninguém pode fechar, trará oportunidades que vão além das minhas capacidades e me fará prosperar de maneira sobrenatural. Hoje, eu declaro que toda falta será suprida pela Tua provisão divina e que verei, com meus próprios olhos, o Teu favor sobre mim. Pai, eu peço pelo milagre da paz em todas as áreas onde há tumulto, onde há confusão, onde há desentendimento. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde o meu coração e a minha mente, trazendo serenidade e força. Que todo medo e toda ansiedade se dissipem diante da Tua presença, pois eu sei que estás comigo. E eu sei, Senhor, que assim como cuidaste de mim até hoje, continuarás a me guardar, a me guiar e a realizar maravilhas em meu favor. Eu sei que o Senhor ouve cada palavra, cada suspiro e até mesmo cada lágrima que já derramei. Por isso, hoje eu entrego a Ti todos os meus sonhos, planos e projetos, pois confio que em Tuas mãos eles florescerão. Senhor, eu Te louvo por cada promessa que tens feito sobre a minha vida, pois eu sei que elas são fiéis e verdadeiras. Eu me aproprio de cada palavra que saiu da Tua boca, pois confio que o Senhor é um Deus que cumpre o que promete. Eu declaro que, neste dia, viverei segundo os Teus propósitos e que todas as Tuas promessas se moverão ao meu favor, trazendo-me alegria, esperança e a certeza de que o Senhor está comigo. Pai, eu coloco diante de Ti a minha família, aqueles que amo e que precisam, assim como eu, de um toque do Teu amor e da Tua graça. Que o Senhor seja abrigo e proteção sobre cada um deles. Onde houver tristeza, leva alegria. Onde houver insegurança, traz fé. Que todos nós possamos ser testemunhas vivas dos milagres que o Senhor derrama sobre nossa casa e sobre nossa história. Eu oro ainda pelos meus relacionamentos, Senhor, que sejam saudáveis, fortes e cheios de paz. Que o Senhor remova de minha vida qualquer raiz de amargura, qualquer palavra não dita, qualquer ressentimento que me impede de viver plenamente no Teu amor. Que, assim como eu recebo o Teu perdão, eu possa também perdoar e ser perdoado, vivendo relacionamentos restaurados e cheios de bênçãos. E eu sei, Senhor, que Tu és a fonte de tudo o que é bom e que tudo o que eu preciso o Senhor já tem preparado. Neste momento, eu abro meu coração, meus ouvidos e minha mente para ouvir a Tua voz, para ser guiado pelo Teu Espírito. Sei que os Teus milagres estão prontos para se manifestar na minha vida e eu quero estar sensível, Senhor, para reconhecer cada detalhe do Teu cuidado e da Tua provisão. Eu creio, Deus, que este dia será marcado pela Tua presença e que, onde eu colocar os meus pés, ali também o Senhor estará comigo. Que eu tenha coragem para enfrentar cada situação com confiança, sabendo que o Senhor está ao meu lado, cuidando de cada passo. Obrigado por este dia de milagres, de bênçãos, de renovação e de paz. Que cada palavra minha, cada pensamento, cada atitude reflita a Tua bondade e o Teu amor. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, capaz de levar Tua luz para aqueles que cruzarem meu caminho e que, através de mim, outros possam sentir a Tua paz e a Tua presença. Eu Te agradeço, Deus, por tudo o que já tens feito por mim, pelas batalhas que vencemos juntos e pelas bênçãos que derramaste sobre mim, sem eu nem perceber. Eu sei que Tu és fiel e que sempre estás trabalhando, mesmo quando não vejo, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, eu descanso no Teu amor e escolho confiar que o Senhor me levará além, para um tempo de paz e de conquistas. Senhor, eu também oro pelos meus sonhos, aqueles que tenho guardado no coração e que só o Senhor conhece. Eu sei que, em Teu tempo, o Senhor cumprirá cada um deles conforme a Tua vontade. E eu entrego a Ti todos os meus anseios, sabendo que eles estão seguros em Tuas mãos. Que o Senhor prepare o caminho e me dê sabedoria para saber esperar, para agir na hora certa e para reconhecer cada passo que o Senhor colocar diante de mim. E, Pai, que eu possa Te agradecer não apenas pelos grandes milagres, mas também por cada detalhe deste dia, por cada sorriso, por cada palavra amiga, por cada gesto de carinho. Que eu seja capaz de enxergar o Teu cuidado em tudo e que o meu coração se encha de gratidão pela Tua presença constante. Que a Tua presença me acompanhe em cada decisão, me dando discernimento e sabedoria para fazer o que é certo aos-se Teus olhos. Que onde houver dúvidas, o Teu Espírito me conduza. Onde houver fraqueza, que o Teu poder me fortaleça. Eu confio, Senhor, que nada me faltará, pois o Senhor é meu pastor, meu provedor, e sei que cuidas de cada necessidade minha com amor e zelo. Senhor, que minha fé seja como um farol neste dia, iluminando tudo ao meu redor, ajudando-me a superar qualquer dificuldade com a certeza de que Tu estás no controle. Sei que a jornada nem sempre é fácil, mas Te agradeço, pois Tua força se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Que, através das situações desafiadoras, eu possa me tornar mais forte e mais próximo de Ti, conhecendo o Teu caráter e confiando cada vez mais no Teu amor. Eu coloco em Tuas mãos também cada pessoa com quem me relaciono, pedindo que o Senhor cuide de cada coração, de cada alma, para que todos que estão ao meu redor possam sentir o Teu toque especial e experimentar o Teu amor. Que, onde houver tristeza, o Senhor leve alegria. Onde houver desânimo, que o Senhor leve esperança. Que o Senhor use minha vida para abençoar outras vidas e que, ao longo deste dia, a Tua luz brilhe através de mim. E eu Te louvo, Senhor, pois eu sei que o Senhor já preparou o melhor para mim. Que, ao fim deste dia, eu possa olhar para trás e ver o quanto o Senhor esteve presente, em cada detalhe, em cada resposta, em cada oportunidade. Que eu possa deitar-me em paz, com o coração cheio de gratidão e alegria, reconhecendo que vivi este dia contigo e que a Tua mão me sustentou. Eu creio que o Senhor está alinhando todas as coisas ao meu favor, trabalhando em cada detalhe da minha vida, de forma que, mesmo quando eu não vejo, o Senhor já está preparando um caminho perfeito. Eu sei que o Senhor é fiel e que cada promessa que me fizeste se cumprirá no tempo certo. Senhor, fortalece meu coração para que eu possa esperar com paciência e que minha fé não vacile diante das adversidades. Que, nas horas de incerteza, eu encontre refúgio em Ti e que minha esperança se renove na Tua palavra. Que cada desafio que eu enfrentar hoje seja uma oportunidade de crescer, de Te conhecer mais profundamente e de ver Tua mão poderosa em ação. Em nome de Jesus, eu oro e declaro. Hoje eu verei Tua glória em minha vida. Amém e amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Tchau, 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 tchau